Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Pancada Plays. Eu sou o Games PC. Eu sou o Rick Dias. Eu sou o Ciof. E você está no Free Force Cast. Roda a vinheta, DJ! Boa, é isso aí. DJ Ciof mandando bem na vinheta. Galera, a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico dessa vez. Vamos começar falando sobre emuladores e a emulação em geral. Mas a gente vai falar de acordo com a nossa experiência. Eu tenho bastante experiência sobre emulação. Não é uma coisa muito bonita de se dizer, mas eu tenho uma ótima experiência sobre emulação. Ciof também. Mano Rick, Manoel Sou Gamer de PC. Todos nós temos uma certa experiência. A gente vai conversar um pouco aqui sobre os emuladores. Então vamos lá. Vamos começar falando como é que a gente conheceu a emulação. Acho que seria o ponto principal, né? Assim, a primeira vez que eu vi de emulação foi quando eu estava estudando. E chegaram para mim que falaram assim, Cara, mas dá para rodar nos videogames, o Master System, o Mega Drive e o Super NES, no PC. E eu, caramba, isso é incrível para mim, sabe? Eu não tinha os videogames, eu queria muito jogar um Final Fantasy VI, né? Ou três. E jogar os joguinhos de Master System que eu não tinha, né? O de Game Gear. E eu achei muito legal. Isso para mim... Isso para mim era muito legal, cara. Mas antes disso, bem antes disso, quando eu era criança, eu vi numa locadora, lá em Piracicaba, uma locadora em que o cara tinha um negócio em cima do Super NES e ele colocava disquete e ele tinha, tipo, ele fazia cópias, clones das ROMs nos disquetes ali, né? Na verdade, ele estava fazendo as ROMs ali, né? Só que na minha cabeça era um aparelho que você podia colocar em disquetes os jogos. Então, ele colocava o disquete e ele carregava para a memória do aparelho sem o cartucho e você conseguia jogar o jogo. E isso era muito louco, cara. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de ROM. Nossa, eu não cheguei a ouvir sobre esse aparelho. Eu só lembro que no caso do... Não lembro se foi no Nintendo ou se foi no Super Nintendo. Na verdade, que teve um aparelho oficial lançado que tinha suporte a disquete, né? Mas ele não veio para o Brasil, ele só saiu no Japão mesmo. Mas isso é interessante, não tinha ouvido falar sobre isso daí. Mesmo conhecendo bastante sobre emulação. É que não era bem emulação, ele rodava em rádio, né? Era um aparelho que você colocava o cartucho, ele fazia cópia para o disquete, se coubesse no disquete, né? E ele carregava para a memória. Você podia colocar o disquete de volta e carregava para a memória. E você jogava o jogo. Então, assim, naquela locadora, eles não tinham nenhum jogo lá dentro. Eles tinham todos os jogos para você jogar, entendeu? À vontade. Entendi. Eu lembro que eu joguei o City Fighter 2 até, que eu achei incrível jogar o City Fighter 2 de um disquete, sabe? Não tinha o cartucho lá. O cartucho eles deixavam só para alugar mesmo, entendeu? Entendi. Então vamos fazer a ordem contrária aqui, né? Como você começou, agora eu vou pedir para o mano Rick contar a história dele aí. Então, amigo, foi da Ninja. Eu nunca tinha ouvido falar de emulação nem nada. Aí uma vez eu fui na casa de um amigo meu, na escola, eu estava com uns 11, 12 anos. E aí eu fui fazer trabalho de escola e tal, e ele tinha computador. Aí eu estava conversando com ele, que na época eu estava louco para pegar o The King of Fighters 95 para o Saturno, que eu tinha acabado de pegar o Saturno e tal. Aí ele falou, ó, peraí. Ele ligou o computador, colocou lá o emulador de Neo Geo, daqui a pouco começou a rodar o The King of Fighters 95, eu fiquei doido. E ele jogando pelo teclado. Falei, cara, como é que você faz isso? Aí, no emulador, eu falei, que diabo é isso, cara? Você estava dando The King of Fighters 95 aí, mano? Que louco, não tem nem load. Aí ele começou a explicar para mim, não entendi nada na época, nada. Aí eu falei para ele, cara, dá para colocar isso daí num cartucho? Olha a ideia. Dá para colocar isso daí num cartucho, num disquete e colocar num outro computador e tal? Ele não tinha computador, né? Eu falei, vai que eu ponho só The King of Fighters 95 no disquete e rodo no computador dele. Aí ele falou, não, você tem que ter um programa para fazer ele entender que esse jogo aqui é de Neo Geo e tal. E assim, eu fiquei, eu pirei, cara. Quando eu vi pela primeira vez assim, e depois que ele me explicou, e eu fui comprando revistas também, que de vez em quando algumas falavam sobre emulação, mas eu, cara, não consegui nem dormir à noite pensando naquilo. Fiquei doido por um computador poder jogar The King of Fighters 95, sabe? Era muito doido, mas gostava demais. Nossa! E você, o seu gamers PC, qual que foi? Como é que você começou a emulação? Acredito que seja uma emulação um pouco mais atual, né, no seu caso. Então, mano, eu não lembro. Eu não lembro quando eu conheci, porque faz muito tempo já. Mas assim, eu lembro que... Eu comecei jogando, eu lembro que eu fui para... Por causa do Contra 3, lembra? The Alliance Wars. Sim, jogão. Eu via muito o gameplay dele, mas eu não sabia. Mano, será que dá para jogar? Eu via que era para o Super Nintendo. Eu queria comprar o Super Nintendo, mas não tinha como. Então, eu via que tinha como rodar no PC, e eu fui atrás disso. Aí, o primeiro emulador que eu vi foi aquele... Antes do SNES 9X, que é o Zé... Zé SNES. Zé SNES. Zé SNES, que ele é bem antigão, você sabe, né? Sei, com certeza. Então, eu comecei nele. Morri muito no jogo, né? Como um bom noob. E foi aí que eu comecei a ver, mano, a emulação. Mas até chegar nos atuais, eu demorei bastante. Porque agora os atuais... O atual que eu usei agora, né, foi o de Switch. O que eu sofri, né? Porque usar mesmo, ele é bem pesado. Fora isso mesmo. Joguei de tudo. Já jogou de tudo a emulação. É. Eu só queria deixar claro que aqui, galera, nós quatro, não temos... Não somos a favor da pirataria. É apenas uma experiência que a gente teve de vida, né? Que, claro, quando você começa ali... Na sua vida gamer, se você começa muito novo, você não entende muito o que é o certo e o que é o errado em relação à pirataria, né? Jogos originais e tudo mais. Claro que, hoje em dia, a gente quer dar suporte para as empresas que estão fazendo os jogos que a gente ama. Que nem no meu caso, que jogam muito Monster Hunter e quase todos deles eu tenho o original, né? Pelo menos todos que eu trago em live, eu tenho eles originais aqui, né? Também. Mas eu vou contar a minha história, então. Emulação. Eu lembro que eu comecei sobre emulação mais ou menos parecido com o Mano Rick, porque eu conheci dois emuladores juntos, praticamente. Eu conheci primeiro o ZSNES, só que na época que ele não tinha nem ícone. Ele era a versão beta, não tinha sido lançado. Acho que foi o primeiro emulador que eu conheci. E logo, tipo assim, muito, muito próximo mesmo, eu conheci o Final... Não era Final Burn, era o NeoRage, que era o emulador de NeoGeo. Cara, então, na época... Era o NeoRage. O NeoRage rodava... Eu lembro que eu consegui rodar ele numa máquina que tinha 60 MHz. Ele era absurdo esse modo. Era absurdo e rodava perfeito. Era a experiência do arcade ali, né? Você só não... Na época não era muito expandido. A gente não tinha muito joystick, né? Você não tinha muitos controles. Então, a única opção era jogar no teclado. Era caro o controle de videogame no PC, cara? Você só tinha aquele Wondersound, né? Da Microsoft, né? Que é uma versão anterior do Xbox, né? Você tinha esses aí... Acho que era o Wondersound, se não me engano. Ele era muito caro. Tinha uns manches, né? A maioria era manche. A maioria era manche. Não tinha nada relacionado que nem a gente tem hoje em dia, com os botões certinho, com o direcional, né? Era bem diferente mesmo. Até tinha, mas eles eram muito porcarias, cara. Até tinha. Eu tinha um lá, zoadão, LPT. Estava pela porta LPT ainda. Nossa. Mas ele era muito zoado. Assim, tinha jogo que nem conseguia rodar, jogar nele. Aí o pessoal até falou assim, cara, você quer jogar no PC com controle, tem que ser comprado da Microsoft. Só que era muito caro. Era caro mesmo. Aí, no caso, eu conheci esses dois emuladores, Zay's Ness e o NeoRage. O Zay's Ness primeiro. E assim, na época, né? Eu via um amigo meu aqui que tinha um Super Nintendo, jogava Superstar Soccer, jogava Donkey Kong. Cara, eu fui atrás de conhecer, né? Sobre esse mundo da emulação. E eu tenho que dizer que eu terminei muito jogo, joguei muito jogo pela emulação, né? Enquanto o pessoal chegava no final de semana e alugar uma fita, né? Eu, depois da meia-noite, lá na internet de escada, ligava a internet e acabava baixando um ou outra rum, né? Pra poder jogar. Então, eu usei muito jogo... Muito da minha vida é gamer, inicial, assim. Se deve a isso. Não só a isso, né? Porque eu tive videogames físicos também, né? Que no começo não era o meu, era do meu irmão. Mas eu invadi o quarto dele e jogava lá do mesmo jeito. Não tem problema. Mas a emulação é bem complicado mesmo, porque hoje é um pouco diferente. Hoje é bem diferente do que era antes. E ela... Às vezes ela é tratada como... Como é que o pessoal fala? Que é um museu que você tem... Que você tem pra você poder guardar aqueles jogos antigos, né? É uma forma de você guardar os jogos antigos. Porém, muita gente usa só porque quer jogar um joguinho e não tem videogame, né? Que é o que a gente fazia antigamente. Antigamente, a gente nem tinha a noção de que era errado, né? A gente achava que era normal, né? A gente pegava software, software rodava no PC e acabou. Era assim que era. Então, a gente não tinha essa consciência de que estava cometendo um crime ou coisa do tipo. E isso acabou ficando na minha mente, né? Eu fui educado dessa forma e ficou na minha mente durante muitos anos. Era muito normal pra mim eu pensar num videogame que eu pudesse piratear ele. Eu fui até o PSP desse jeito. Full pirataria. Full pirataria. Pra depois começar, conversando com colegas meus de trabalho. e eu trabalho com tecnologia, né? Aí um colega meu uma vez falou uma frase pra mim. Se off, você acharia legal se você fizesse um trabalho, alguém copiasse seu trabalho e entregasse esse trabalho e ganhasse no teu lugar e você não ganhasse nada no trabalho que você fez? Claro que não. Aí o cara estaria me roubando. Então, é a mesma coisa. Isso foi na época do PSP, né? Porque eu estava fazendo pirataria a rodo do PSP. Aí eu parei pra pensar nisso e eu comecei a pensar em estratégias e não piratear mais. Apesar que o dólar está aí alto pra caramba, né? Não sei. Eu não julgo mais. Já julguei. Não julgo mais quem faz pirataria. Mas é complicado. Então, acho que na época... Se a gente for falar de Brasil, pelo menos, na época que começou a grande pirataria mesmo, que foi na época do PlayStation 1, que todos os PlayStation praticamente eram vendidos com chip já de desbloqueio interno, né? E a pirataria, ela veio forte porque o preço... A nossa moeda era muito fraca, né? Hoje está bem mais fraca, mas ela era bem fraca. E você não tinha... Então, você não tinha jogo original pra você comprar. Quer dizer, você até tinha, mas era uma coisa absurda. Eu lembro que na época, o real, ele era uma moeda bem próxima do dólar em relação ao valor. Mas você via nas revistas, por exemplo, o Sega Saturn, 600 reais, sabe? O salário era o quê? 190, 200 reais, entendeu? Era uma coisa, tipo, muito absurda. Era muito fora da nossa realidade. E aí que o pessoal começou a... O pessoal que eu digo, assim, são os desenvolvedores de homebrews, né? São softwares modificados e tudo mais. Eles começaram a fazer esse tipo de coisa, né? Você colocar chips pra poder rodar não apenas aquele jogo original, mas o jogo gravado. Gravado numa mídia, né? Aí que veio a pirataria em peso, né? E a emulação, ela veio seguindo meio que quase a mesma linha disso, né? Porque... Conforme saía um videogame novo, o pessoal já tentava fazer rodar no computador, né? Depois que saíram os primeiros emuladores, que viram como é que o computador rodava bem esses jogos, saía um videogame novo, sempre saía um emulador novo ali pra tentar acompanhar, né? Tinha uma equipe que tentava desenvolver esses emuladores. A gente tem emuladores aí que são muito bons, né? Que rodam com perfeição ali, tem uns que até passam a qualidade do videogame, né? Então eu acho que isso daí, isso foi uma coisa que na época me pegou bastante, assim. Você jogar um jogo de fliperama, não um jogo de Neo Geo CD com aqueles logos enormes, mas você carregar o jogo inteiro, que nem no fliperama, em um CD, sabe? Em um CD você tinha a livraria inteira do Neo Geo, você podia colocar, na época, praticamente todos os jogos do Super Nintendo, sabe? Então é uma coisa absurda, assim, né? Só que isso daí também tira um pouco o valor, né? Do jogo. O valor que eu digo, aquela coisa. Eu tenho um jogo tal, porque na época, a gente até já falou em outro podcast aqui, sobre o valor que tinha a mídia, né? Que era você ter aquele manual e tudo mais, né? Só que você tendo ali o... Vamos supor, você tem 600 jogos do Super Nintendo. Você vai jogar uns 20 e a maioria você não vai nem tocar, às vezes, né? Porque você tem muita coisa e, sei lá, você cansa, sabe? Mas é aquilo, mano. Tem seu lado positivo, porque muitos jogos se perdeu com o tempo. Sim, com certeza. Muito jogo se perdeu com o tempo. Eu ouvi falar de jogo que praticamente morreu aí, mano. E se não fosse as runs, os caras gravando as runs, ninguém ia achar. Então, meio que tem seu lado positivo, de certa forma. É, no caso... Então, eu peguei... Não pode falar, Renan. Eu peguei... Eu peguei recentemente aqui aquele livro, né? O Old Gamer, do Super Nintendo, porque eu não tinha ela ainda. E aqui conta uma história, por exemplo, de que tinha alguns jogos que saíam pelo sistema lá no Japão, Satellaviews, que todo dia de noite tinha um programa online, assim, por assim dizer, né? Via rádio. E o cara conseguia conectar o Super Nintendo dele nesse tal de Satellaviews. E ali ele podia baixar jogos e jogar. E teve jogos que só saíram nesse sistema Satellaviews. O sistema foi até 91, parece. Então, eu vi pela revista aqui pelo livro, que tem gente que até hoje tenta captar, tenta pegar esses jogos que saíram somente no Satellaviews. Pra que eles possam fazer o marrom dele pra poder jogar em emulador, né? Então, eu vejo assim, na parte de emulação, que nem você mesmo disse, é como se fosse um museu ali. Então, pra gente não perder aquela história, a gente consegue pegar esse jogo aí e colocar ali. então, eu vejo que tá certo que emulação e pirataria elas andam ali pra quase que lado só que eu vejo uma diferença que é o seguinte, a pirataria, lógico, você tá pegando um negócio, você tá copiando ele ali pra distribuir. Eu acho que se você tá pegando aquele jogo de um console mais antigo pra você poder jogar numa boa, eu acho que é válido. O que eu não acho válido é você pegar aquele jogo, transformar ele em cartucho e depois sair vendendo, porque aquilo ali não é seu, você tá recebendo uma grana de que não é seu. Mesmo que a empresa não exista mais que fez o jogo, aí eu acho que é errado. Agora, você pegar aquele jogo pra você poder jogar, aí eu acho válido. Outra coisa que eu acho válido é, por exemplo, um cartucho de Super Nintendo Mega Drive hoje em dia não é mais feito. Então, pra você poder pegar e você jogar, você emular esses consoles, eu acho legal. Porque a empresa, por exemplo, a Sega e a Nintendo não ganham, diferente da Nintendo, mas a Sega, por exemplo, ela não ganha mais dinheiro naquele jogo que saiu há 30 anos atrás. Aí eu acho válido. O que eu não acho muito válido é, por exemplo, emulador de Switch, emulador de Playstation 4, emulador de Xbox One. Aí eu não acho válido, porque ainda sai jogo pra esses consoles ainda. Então, o cara sai perdendo quando o jogo é lançado e o pessoal sai pirateando. Entendeu? Aí eu acho meio errado, sabe? Mas pra console antigo eu não acho muito errado. Com certeza. Uma coisa que eu acho interessante é que na época os sites que disponibilizavam as ROMs pra download, eles colocavam, eles fizeram isso por um tempo, por um bom tempo, que era que você, pra você utilizar aquela ROM, você teria que deixar ela na sua máquina só por 24 horas, né? O problema é que ninguém fazia isso, né? É, mas isso nunca foi um negócio legalmente aceito, né? aceito. Na verdade, você ter a ROM na sua máquina já era pirataria, já era, não importava se era por 24 horas. É que eles falavam desse jeito exatamente pra você não ficar ali com o negócio, né? E não ganhar nenhum problema com isso. É mais uma dica, né? Pô, já pensou? Tem países que a pirataria pega pesado, entendeu? Tem países que a pessoa vão na casa da pessoa. Se o cara baixou alguma coisa, uma música na internet, entendeu? Tem países que o negócio não é que nem Brasil, sabe? Brasil e então eles já dão essa dica pra você não ficar com aquilo lá. Se eles vasculharem um equipamento seu, não vão achar, entendeu? E você não vai ser acusado de roubo. É verdade, mas sabe uma coisa interessante? Eu fico pensando se esse sistema de deixar a ROM no seu computador por 24 horas ele não evoluiu no que se tornou mais pra frente as demos, né? Que eles lançam dos jogos porque essa ideia de 24 horas é justamente pra você não vai ter tempo de você zerar um jogo por exemplo dependendo do jogo você não teria tempo de você zerar ele mas mais pra frente eles colocaram eles colocam só pequenas partes do jogo pra você ter aquele gostinho pra você querer ter o jogo final será que essa ideia não chegou a evoluir pra isso? Às vezes eu fico curioso, né? Eu já pensei isso em outras vezes também quando eu vejo uma demo eu fico pensando de onde que veio essas demos e aí eu lembro dessa ideia que eles faziam anteriormente É, eu não sei se a demo é nessa ideia não, pancada porque a demo na verdade já tem a demo é uma faca de dois gumes as pessoas uma faca de dois legumes as pessoas elas falam muito da demo mas a demo pode ser uma propaganda negativa pro jogo pode ser um fator decisivo de você comprar o jogo ou não você pegou uma demo que você não gostou e você não compra o jogo entendeu? Agora, se você tiver no hype a empresa só colocou lá tem muita empresa que não faz demo porque não confia nas pessoas que vão comprar se elas jogarem a demo entendeu? A demo ela segue um outro um outro um outro fator ela serve pra gerar hype e ao mesmo tempo ela pode virar flop antes do jogo ser lançado ou às vezes testar o mercado que nem por exemplo foi a Stranger of Paradise Final Fantasy Origins que saiu agora há pouco vocês ficaram sabendo mas a demo tá horrível e no final da demo eles colocaram lá uma pesquisa pra você pra você dar dicas de melhoria entendeu? Então eles utilizaram isso como uma pesquisa de mercado eu não sei se as ROMs cairiam na mesma na mesma classificação porque você podia testar qualquer jogo né? Qualquer jogo independente se a empresa quer ou não então é por isso que esses 24 horas aí sempre foi algo 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 inexistente pro mercado né? A gente falava isso não era oficial né? É não era oficial mas ela sempre tinha lá falando nos sites de ROMs eu já vi mais de não em vários na verdade na época né? Mas depois sumiu de vez e nunca mais apareceu mesmo essa ideia Cristina O problema pode falar o problema mano é por que que a pirataria aqui ainda é forte? Pela pela carestia né? Se você parar pra pensar porque o mercado gamer ele é muito muito caro então o que os caras vão fazer? Vão logo atrás do que é que nem o senhor falou uma vez pô o que o BR gosta de coisa grátis então os caras vão no que lidera a telha mano por isso que na feirinha ali você vai achar jogo pirata eu nunca vi um jogo pirata um jogo original do Play 2 eu nunca vi então mano eu acho que é mais isso que por isso que tá forte aqui ainda e por mais que o governo reclame reclame de certa forma eu acho que eles nem ligam também eu já vi a mídia era preta cara estranhão cara é o do Play 1 já era preta o Play 1 também era preta não sabia do Play 1 nunca vi a do Play 1 original é preta a do Playstation 2 eu acho que é dourada não é prateada normal agora os primeiros jogos de Play 2 que saíam eles não saíam em DVD no primeiro ano de vida do Playstation 2 não saia em DVD saia em CD aí a mídia é azul é mídia CD normal mas ela é azul por baixo era azul? era azul eu confundi com o do Playstation 1 então eu ouvi do Playstation 1 é que eu lembro um colega meu que era estagiário na época mas ele era riquinho tinha todos os videogames tinha Gamecube tinha tudo até Gamecube ele tinha e ele levou uma mídia original do Play 2 aí eu não sei se eu confundi se eu tô lembrando errado acho que era Death May Cry até o primeiro ah, então é prateado ele é prateado não, ele era de outra cor cara ele não era cor original não era cor de DVD normal era de outra cor eu já vi azul também que nem o Mano Henrique falou eu já vi o DVD também azul original entendeu? pra mim no meu imaginário era era um DVD dourado pode falar aí não, então porque aqui tem uns quatro jogos de Play 2 aqui original e são todos prateados e aí eu tinha visto também nessa revista World Gamer também a versão de Playstation 2 eles explicando eles falaram que a mídia geralmente quando era CD no comecinho da vida do Playstation 2 ela era azul e aí depois foram saindo os DVDs mesmo e aí eles foram gravando tal prensando eles no DVD normal tinha dourado também acho que o God of War um ele vem em mídia dourada o DVD agora mídia DVD azul sinceramente eu não sabia eu vou falar pra vocês nessa daí eu fico quieto porque eu não sabia não essa é a novidade mas a gente só usava a mídia mesmo na emulação era pra poder passar o jogo pra dentro do PC era só isso não e falando disso vocês se lembram de quando os emuladores eram bem primórdios no PC tinha jogo por exemplo de Super Nintendo que utilizava o Super FX não rodava direito o Star Ocean de Super Nintendo não rodava que não rodava rapaz que complicação era antigamente eu tive um problema com o Playstation 2 até aquela geração eu fiz muito pirataria aí eu lembro que eu peguei o o Coral no jogo era um tipo um Sky Palette também um pirata espacial esqueci o nome cara do jogo famoso RPG ele queria ser um pirata espacial etc de Play 2 oi? Play 2? Play 2 o que eu lembro acho que cara famoso é jogo famoso esqueci o nome cara famoso no podcast eu esqueço o nome de tudo se falar isso eu lembro só de Skies of Arcadia mas eu sei que ele saiu só pra Dreamcast e Gamecube não Skies of Arcadia não era Play 2 não é ai caramba ele saiu até versão pro Play 4 o Rogue Galaxy oi? o Rogue Galaxy o Rogue Galaxy aí mesmo ah sim jogando o Rogue Galaxy chegou num ponto que o jogo travou cara ai eu fui ver na verdade ele era 7 o original era 7 GB e pouco quase 9 GB era pra colocar no DVD Dual Layer eu comprei dois DVDs Dual Layer gastei tipo mó nota preta no DVD no Dual Layer porque era muito caro e gravei a primeira que eu gravei não funcionou ai eu fui pesquisar o porquê ai tinha todas umas configurações que tinha que fazer lá no Alcor 120% pra ele poder gravar que o Playstation vai reconhecer ai eu gravei e ai eu zerei o jogo cara é uma loucura realmente era complicado mesmo mas era a opção que a gente tinha porque você ou você não tinha o jogo aqui né o jogo original ou se você tivesse o jogo ele era absurdo eu estava pensando o porquê que a gente fez essa conversão fácil também né de sair da emulação e ir pra jogo original vários fatores né antigamente na época do Play 1 Play 2 Mega Drive ainda tinha representação eu tinha vários amigos tinha vários jogos originais de Mega Drive já Super NES a grande maioria era pirata porque você não tinha no Brasil né ai o Playstation 1 Playstation 2 a mesma coisa você não tinha no Brasil era tudo importado e os jogos importados por exemplo eu lembro isso lá no ano 2001 não 2001 não 2004 eu acho 2004 eu vendo Final Fantasy 10 se não me engano 200 reais né 200 reais naquela época sendo que o real era quase ali pau a pau com o dólar era só preço de importação isso então se você quisesse comprar o original era uma loucura era uma loucura naquela época hoje em dia a gente tem loja brasileira com preços nacionalizados etc fica muito fácil comprar um jogo original digital às vezes até físico eu tenho vários jogos físicos de Playstation 4 tenho jogo físico do Switch tenho jogo físico do 3DS eu tinha jogo físico do Vita mas eu vendi então assim fica mais fácil você ter essas coisas porque você tem representatividade dentro do país né então de repente não é que a gente queria até ficar na pirataria a gente nem conhecia outra oportunidade sim é verdade na verdade se a gente for desculpa pode falar pode falar porque depois eu vou mudar o tema a gente está desviando é porque assim eu vejo também que na parte assim da emulação quando a gente ia para a emulação é porque a gente queria jogar aquilo dali e a gente realmente não tinha o conhecimento do por exemplo a quantidade de jogos ou a representatividade que tinha aqui no país por exemplo 2004 2005 o salário mínimo era R$300 para um papal você vai querer comprar um jogo por R$200 aí fica aí fica fica complicado entendeu aí por isso que muitas pessoas partiam para a emulação entendeu ia lá pegava uma emulação de Dreamcast por exemplo de Play 1 e tacava rodo o cara não estava nem vendo nem procurava para ver se o jogo custava mais barato ou não ele só ia pegando a emulação e ir embora sem contar que ainda tinha aquela parte que o povo naquela época começava a fazer como é que chama hack então eles traduziam o jogo então se o jogo no japonês fazia aquela tradução para inglês que é uma maravilha tem muito jogo que ficou perdido só no Japão os caras traduzem até hoje é verdade verdade mesmo tipo você tem emulação no PC mas você também teve muitas emulações que foram lançadas até tentando fazer de forma oficial nos consoles uma delas que nem você falou mesmo do Playstation que eu estou lembrando do Blaine que o Blaine lançou aquelas versões que tinha Gran Turismo era Tekken 3 né eram eram poucos jogos no começo mas a ideia era emular o console do Playstation no Dreamcast com perfeição né e ainda você tem ainda o fator né você está falando das mudanças né você tem as home hacks que elas além de tudo colocam o jogo em português né o jogo que não é originalmente em português jogos antigos né isso é uma maravilha né cara e eu lembro que quando eu comprei meu Switch um dos jogos que eu mais gosto do Switch que é o Xenoblade Chronicles 2 né sou muito fã dele eu lembro que começaram um projeto de tradução do jogo né e os caras mostraram a tradução aí eu falei cara teria alguma forma falei com os desenvolvedores da mudança né teria alguma forma de eu conseguir fazer isso modificando meus arquivos do meu cartão quando jogaram um Switch original aí eles não só num Switch pirata aí eu putz aí ferra né cara queria muito jogar aquele jogo em português atualmente fizeram estão fazendo uma versão do Breath of the Wild com legendado e dublagem em PT-BR os caras fizeram uma redublagem do jogo isso é incrível mas isso só vai ter na emulação na emulação não né isso já é um papo que já não é de emulação um papo mais a ver com pirataria mesmo né exatamente então é complicado então na verdade esse negócio do Zelda Breath of the Wild já teve você já pode baixar e testar lá no SEM mas ele já tá full ou só tá só uma parte tá full que loucura cara ah mas a gente vocês falando disso a gente vê dublagem aí outro dia mesmo eu userei o Resident Evil 1 dublado em PT-BR impressionante então a pirataria até no início a pirataria não desculpa a emulação a emulação bem no início quando saiu as emulações já saiu também essas modificações eu lembro que os jogos que eu até comentei que eu zerei no ZSNES né eu lembro que eu posso falar um deles aqui que eu zerei sei lá quatro vezes quatro versões dele que é o Final Fantasy 6 eu zerei ele em inglês e aí saiu na época aqueles patches que era chamado de IPS que era um arquivinho que você aplicava no jogo e ele traduzia o jogo pra outra língua então eu terminei ele depois em português depois como eu tava fazendo um curso de espanhol já pra treinar no curso de espanhol eu terminei ele em espanhol também e ah mas aí a quarta opção era uma fita original que eu consegui dele japonesa que na época era super barato aqui no Brasil na época eu paguei acho que 30 reais uma fita japonesa porque ninguém tem de japonês ainda mais o RPG o pessoal tinha essas ideias e aí eu peguei por 30 reais e zerei ele em japonês também na época mas é muito interessante mesmo porque a emulação veio e ela trouxe um monte de melhorias também pro jeito que a gente joga né e aí isso foi não ficou só na emulação né hoje a gente que nem vocês falaram aí tem outros jogos tem até oficial na Steam na Steam você pode instalar patches nos jogos que tem em inglês pra você colocar lá uma dublagem tem um emuladores tem um emulador oficial na Steam que você pode baixar o Retroar que você pode baixar na Steam mas não é nem o caso tem um emulador que saiu de NES ele transforma o NES em um jogo 3D ele é pago ele é muito bom eu já estou há um tempo querendo pegar ele pra comprar ele esperando uma promoção dele né mas ele o que ele faz ele pega o jogo que é tipo seria a plataforma vai ele faz o jogo ter uma perspectiva em 3D ou seja você vê um chãozinho pro Mario coisas do tipo entendeu ele salta na tela né isso é muito legal cara eu particularmente eu peguei eu só fui ter computador em 2006 né então antes disso eu não tinha computador então só jogava em videogame eu lembro que no Dreamcast mais ou menos ali 2001 tinha eu tava andando ali por Diadema tal tinha a feirinha lá em Diadema aí eu olhei tinha uma barraquinha lá vendendo o joguinho tava lá Dreamers acho que era Dreamers alguma coisa assim Dreamers NES eram dois discos lá tava prometendo que vinha 800 e poucos jogos de Super Nintendo eu acredito peguei aquilo dali coloquei no meu Dreamcast e comecei a jogar Final Fantasy 6 por exemplo eu zerei por ele eu zerei legendado em português zerei no Dreamcast esse simuladorzinho aí de Super Nintendo nele o problema é que ele rodava com lag com lag não com slowdown então Top Gear não rodava nem a pau Donkey Kong parecia que tava jogando Matrix sabe assim tudo slow motion mas outros jogos rodava de boa Super Mario rodava super de boa o Final Fantasy então foi o meu primeiro contato direto mesmo assim de jogar e zerar uma porrada de jogo foi dessa forma e acho que não teria uma outra forma de eu ter conseguido zerar isso daí se não fosse por ele hoje em dia eu tenho um Super Nintendo beleza mas na época eu não tinha como é que eu ia jogar Final Fantasy 6 né então eu acho que muitas pessoas também aí que não tiveram Super Nintendo não tiveram Mega Drive por exemplo tiveram o primeiro contato pela emulação e outra coisa também que eu acho bem maneiro no caso da emulação né é a quantidade de jogos tá certa muitas vezes não vai nem conseguir jogar tudo ou vai começar uma coisa e parar mas a quantidade de jogos que você tem cara você para pra ver aquela lista assim você vai descendo tem jogo pra caramba cara praticamente impossível você ter todos aqueles jogos ali em cartucho entendeu tem vezes que você tá enjoado você só aperta um botão ali muda de jogo e na vida real a gente teria que tirar o cartuchão colocar o outro porra é uma maneira então então teve um maluco que fez isso né ele é japa né japonês você sabe como é é então ele ele fez depende de japonês se for o yang é do paraguai nossa é assim é ele fez isso ele tinha muito ele tinha muito jogo mano não teve o cara que teve o recorde mundial por ter vários e vários jogos o cara conseguiu ultrapassar o japa conseguiu ultrapassar esse cara só que a casa dele parecia que tava entulhada entende é jogo pra tudo que é lado você acha no youtube aí e meio que é isso que você falou é é como se tipo aquilo tudo aqueles milhares milhares de jogos cabiam num pendrive de 64 gigas tipo um espaço daquele todo daquilo tudo ali pra um pendrive desse tamanho é se eu não me engano o GBA por exemplo cabe toda toda a a biblioteca do GBA em 32 gigas se eu não me engano é pequenininho nem sei se 32 gigas não acho que cabe mais até em menos eu não lembro quanto que é a biblioteca inteira do GBA mas é muito pequena cara acho que tô confundindo com a do DS cara acho que do DS que é 32 gigas já não lembro mais é mas ela é bem pequena mesmo em relação aos padrões que a gente tem hoje né a do Super Nintendo acho que é um giga e pouco a do Mega Drive é menos que um giga né então você utilizar você ocupar um giga do seu HD do computador pra você ter todos os jogos ou que nem o Mano Rick falou né no caso do GD que no caso do Encast ele rodava ele não rodava direto do GD ele rodava o CD quando ele fazia essas emulações era 700 megabytes então já caberia o jogo demais ali assim é um absurdo aí você tem também até não saiu aquele emulador conhecidíssimo só de lembrar eu lembro da musiquinha dele que tinha no Playstation 2 também que era Super Nintendo pra Playstation 2 tinha um menu que vinha com a musiquinha mó eu não vou não vou saber falar eu não lembro também da musiquinha eu lembro da musiquinha mas não lembro como é que era eu ouvi esses dias ela mas eu não vou saber falar fazer a música né então a gente tem muitas opções muita coisa que nasceu e veio também da emulação né a emulação ela despertou aí a vontade de pelo menos aqui no Brasil né eu acho que em vários outros países também de você localizar um jogo que não tem localizado pra sua região né e você localizar ele pra ela né no caso que a gente falou dos Final Fantasy e tudo mais né isso daí se tornou também oficial depois né mas outro aspecto que eu acho bem interessante da emulação é que você conseguiria não só emular o console o videogame né mas você conseguia também emular os periféricos né eu lembro que eu jogava o Game Boy eu jogava o Pokémon Red acho que foi o primeiro RPG assim que eu zerei na minha vida sabe e zerei pelo emulador né e jogava eu e um colega meu a gente abria duas boxes do emulador né que o emulador dá pra você abrir duas telas cada um jogava numa tela configurava controle de um num lado do teclado controle de outro no outro lado do teclado e aí você fazia aquela plantragem de você os dois começar com todos os Pokémon tá ligado a gente não precisa escolher entre um, dois e três a gente pega os três e pronto acabou então a gente fazia essa pilantragem e era bem divertido e hoje em dia a emulação ela vai muito além disso né não é só a tradução e os periféricos dos consoles hoje em dia você consegue emular até coisas que rodariam só no console como por exemplo o próprio sistema mesmo que tem nos consoles atuais do Playstation 3 você roda lá a firmware inteira né sim o emulador o RPS RPS 3 é isso aí é isso aí é que eu nunca eu nunca lembro mano é que eu lembro como o PSX 3 eu vou falar isso mesmo e então aí ele conseguiu agora né parece que tá jogável The Last of Us e eu vi eu vi amigos meus né jogando o God of War assim acham e tipo numa qualidade absurda né então meio que ele conseguiu é como se você estivesse jogando o PS4 entende só que com a qualidade de emulação né óbvio só que assim esse é o nível dos caras então eu acho que chegar até chegar o emulador do PS4 vai demorar mas os caras estão avançando muito mais rapidamente do que era antes é que depende muito da isso é uma coisa que o C-Off acho que vai saber falar melhor do que eu mas depende muito da arquitetura do videogame por exemplo o emulador de Sega Saturn ele demorou muito pra ser desenvolvido porque ele é um videogame com muitos processadores então ele faz muita tarefa então pra você emular isso no software é bem mais complicado né o Playstation 3 ele teve um desenvolvimento razoavelmente rápido digamos mas porque a equipe que desenvolveu o emulador de Playstation 3 ele já tinha experiência com outros emuladores também então já era uma equipe bem experiente não tem como comparar o Mega Drive que você tinha um chip FM que é super conhecido um chip da Motorola um processador principal que fazia quase todas as tarefas e assim é muito mais simples você criar o emulador pra interpretar no x86 até o Playstation 4 que ele é um x86 Playstation 4 e o Xbox ele é um x86 pra você fazer uma emulação deles é muito mais complexo do que era lá atrás porque a quantidade de chips específicos que foram criados as interfaces que foram criadas pra aquele pra aquele sistema é tantas coisinhas pequenas que você precisa emular e adaptar que a dificuldade acaba sendo imensa o Playstation 3 por exemplo foi o caso não é só a arquitetura do processador o Playstation 1 quem não lembra quem começou a emular o Playstation 1 tomou aquele baque que você tinha que configurar o driver do memory card você tinha que configurar o driver de som você tinha que fazer configurações você tinha várias opções de drivers pra você configurar e um deles vai sair melhor com o jogo que você queria jogar isso quem lembra começou a emular o Playstation 1 na época do Playstation 1 deve lembrar muito bem disso aí e isso aí só foi crescendo o próprio Wii por exemplo ele é cheio de configurações que você precisa fazer até por causa do emote ele tem drivers específicos pra simular isso o Wii U então nem se fala ele tem um sistema de cache completamente diferente do que é os outros consoles e como funciona isso no próprio PC então eles precisam simular um cache que deixa a emulação às vezes quase que inviável de um jogo do Wii U entendeu então são coisas assim que aumentam a complexidade do emulador além disso eu gosto sempre de ver aqui na parte de emulação a evolução que ela teve porque que nem eu já tinha falado antes a gente pega o comecinho dos emuladores por exemplo até mesmo de Super Nintendo e ele não conseguia fazer não conseguia rodar jogos do Super Effect hoje em dia se você pegar um jogo de algum emulador o jogo tá vindo com texturas deixando os sprites mais suaves o 3D mais suave tá parecendo que o jogo fica até melhor do que a versão do console original muitas vezes eu vi o Pancada jogando por exemplo Monster Hunter 3 Ultimate versão de 3DS porra tá parecendo a versão do Wii U então ele fala porra tá mais bonito do que do Wii U te coloca opções pra jogar online em jogos que não tinham esse tipo de sistema sabe a emulação hoje em dia tá fenomenal mas que nem o C.O.F. diz tem tanta coisa que você tem que configurar que muitas vezes você larga no meio do caminho cara é no caso um desses que eu pessoalmente assim eu larguei um pouco no meio do caminho vou até contar uma história interessante que eu conheço sobre emulação né tem um emulador que ele saiu na época do Windows 98 pra Playstation 1 que ele se chamava Conectic VGS ele era um emulador assim que ele tinha uma precisão absurda ele chegou no mercado entre aspas de emulação e ele chegou tipo derrubando tudo porque a ideia dos desenvolvedores desse emulador era a precisão e ele era realmente muito preciso com a maior parte dos jogos de Playstation 1 eu não lembro na verdade nenhum que não rodasse nesse emulador e aí a Sony ela percebeu isso e ela comprou os direitos né ela comprou os direitos do código desse emulador e uma coisa interessante que até eu conversei em uns podcasts atrás com o Ciof que a gente teve uma conversa um pouco mais acalorada é que no caso eles utilizaram o código que eles conseguiram nesse Conectic VGS pra fazer pra desenvolver e melhorar a emulação do Playstation 1 no PSP é uma coisa bem interessante então a indústria como você falou a evolução ela não vem só da emulação em si mas ela ela vem também pra pra própria empresa que lançou o produto pra ela conseguir utilizar né que foi no caso do Conectic VGS né é uma história bem interessante e eu no Playstation 1 é eu não gostava muito de emulação eu lembro que eu gostava do Conectic VGS porque ele era você colocar o jogo e o jogo rodava agora tem o EPSXE lá no emulador que você pra rodar alguns certos jogos você tinha que ter um plugin específico pra você rodar entendeu então você tinha que fazer toda aquela configuração pra ficar tudo certinho então isso era bem chato na época na época eu não gostava muito não hoje eu penso diferente né não sim e se você também for parar pra ver que nem você mesmo falou antes do que a Sony entrou em contato com o povo lá e pegou utilizou esse tipo de procedimento pra fazer a emulação do PS1 no PSP tem tantos casos que a gente pode ver por aí os carinhas mesmo que trabalhavam ali numa versão HD do Sonic 2 por exemplo a SEGA ficou sabendo meio que chamou os caras pra auxiliar eles ali e os caras fizeram o Sonic Mania por exemplo saiu um baita jogaço a SEGA a SEGA é outro assunto a SEGA ela incentiva as pessoas a fazerem home hacks fazerem versões dos seus jogos ela incentiva é um outro assunto até que saiu outro dia um trabalho profissional de um jogo do Sonic e que a SEGA já foi atrás pra bloquear esse caso porque o jogo tá perfeito parece um jogo profissional com dublagem em tudo e assim o jogo esqueci o nome do jogo cara agora o jogo eles estavam cobrando pelo jogo tá fazendo um Patreon da vida uma vaquinha online pra você ganhar o jogo e a SEGA já foi em cima mas ela também já tweetou logo na sequência falando cara a gente incentiva que vocês façam mas não que cobrem não que ganhem em cima de uma propriedade nossa então é um pouco complicado isso é complicado mas aí por exemplo ela chama pra trabalhar com eles ou pra auxiliá-los em fazer alguma coisa diferente por exemplo o Sonic Mania mesmo é um desses eles queriam meio que trazer o Sonic novamente pra aquela ideia de jogo mais antigo mas ela queria saber referente aos fãs o que que vocês querem só você escutar o que o fã quer muitas vezes o fã quer mas quando é feito ele não gosta então quando o cara tá lá fazendo criando junto isso aqui vai ser legal isso aqui não vai ser legal beleza então a SEGA é uma das empresas que incentiva né é por exemplo igual a Mugen a Warner e a Netherrealm não se importa de você fazer Mugen de Mortal Kombat tem uma porrada por aí ela só não quer que você ganhe dinheiro em cima né então é diferente da Nintendo por exemplo que ela não quer que você use emulação e muito menos as ROMs dela se você mexer ali ela vai te meter bala vai te processar cara é verdade ela tá na razão né ela tá na razão a razão é dela mesmo que você venha e fale assim ó mas esse jogo não existe mais tenta jogar na internet pra ver se você acha esse jogo não interessa eu não quero você não vai jogar ponto final é isso que ela faz ela vai no processo e tá nem aí ela te processa ela faz você pagar os gastos que ela teve com o advogado e ela te quebra todinho cara te quebra todo quanto ao a emulação né que o Pancara falou com a nossa conversa acalorada é os desenvolvedores de emulação do emulador né geralmente eles tentam chegar no caminho mais próximo de que é executar direto no hardware no caso o PSP ele tinha um hardware muito um processador que era uma evolução do processador do Playstation 1 então tinha muitas instruções ali que eles não precisavam interpretar ou adaptar nem nada era tipo ó pega essa execução e já joga direto pra pilha do processador uma coisa que tá acontecendo hoje em dia que é uma que é um que é uma pra mim é uma revolução eu não conhecia o Pancara falou que já conhecia já tem isso né que é o FPGA FPGA é um tipo de processador que ele ele é feito pra simulações pra criar novos microchips né então você meio que você desenvolve uma cadeia de processamento ali e ele vai executar o mais próximo possível do que seria executar em hardware ele não é não é que ele vai estar executando em hardware mas ele vai estar programado pra ser rodado direto no chip então o tempo de processamento é muito próximo de um processamento original e isso abriu uma porta pra emulação e a emulação ficar cada vez melhor eu dei uma pesquisada sobre sistemas FPGA portátil FPGA eu achei muito pouca coisa eu vi alguns projetos na internet de portátiles FPGA que seria basicamente o seguinte eles iam carregar nesse processador o emulador necessário pra rodar os jogos e o processador vai basicamente rodar muito próximo do que é o console original cara isso é muito monstro porque você vai ter uma fidelidade uma qualidade de lag e problemas muito inferior ao que se tem hoje em dia hoje em dia a gente tem um microchip feito pra executar diversos tipos de tarefas e que você adapta as instruções daquele processador e rodar nesse microchip não ele vai rodar agora tudo lá isso é muito monstro cara isso pra mim é o futuro da emulação FPGA portátiles FPGA o boom do FPGA o que a galera gosta bastante é que o FPGA ele é a verdadeira emulação de hardware porque antes você tinha emulação que mesmo o processador sendo próximo você tinha que fazer umas alterações de software pra poder fazer rodar um sistema pra um sistema rodar no outro o FPGA ele trabalha eles fazem eles montam a placa no caso do FPGA pra ela trabalhar exatamente como trabalha o software real então realmente é uma coisa absurda ela vai roda tipo 100% de precisão dependendo do nível de desenvolvimento dessa FPGA então é uma coisa absurda mesmo eu também acredito bastante que vai ter muita coisa boa mano o Rick tem o aparelho na sua casa como é o nome daquele lá que você me mostrou o Retrobox isso o Retrobox o Retrobox eu não sei se é o Retrobox ele é um FPGA você sabe me dizer ele é ele é o aparelho que é o TX9 pra frente eles são o TX3 pra baixo não que é o modelo dele né mas ele é entendeu ele roda muito bem cara muito bem mesmo ele mula com a precisão absurda né absurda é difícil você ver algum jogo que rode assim mais zoado sabe geralmente um joguinho de Nintendo 64 assim que é muito pesado ele pode rodar com algumas falhas gráficas mas é quase imperceptível e alguns jogos da da placa Naomi também tem alguns assim que eles rodam também um pouquinho unzinhos assim dependendo do jogo mas também assim de boa a velocidade numa boa o gráfico é legal se tiver algum elemento em 3D assim ele pode ficar um pouquinho como posso dizer pra você alguma quebra de polígono assim que você vê que ou flicar sabe tipo quando o chão fica piscando mas é coisinha mínima você joga de boa não tem problema nenhum agora jogo de MVS PS1 e os jogos mais antigos ali até de 3DO 32X meu roda perfeito perfeito a velocidade assim é incrível a nossa conversa de emulação foi longe foi longe pra caramba a gente já tá falando até de FPGA mas é interessante porque é um assunto muito abrangente mesmo mas assim a emulação ela não é só cara é muito abrangente não vou falar que não é só porque eu vou ficar um dia falando isso mas você emula aí no seu no computador você emula no celular você emula no PC você emula no seu videogame mano tem é muita coisa mesmo e agora tem emulação que estão fazendo do FPGA né que estão tentando deixar o mais próximo possível dos consoles pra poder você utilizar então a emulação ela ajudou a indústria muito né cara se a gente for analisar ajudou enormemente muita coisa que apareceu é graças a a essa ideia de emular um sistema que provavelmente não nasceu dos games né em si nasceu sim de você rodar ter compatibilidade de um sistema em outro sistema né mas que acabou indo pra pra maior indústria agora a gente pode falar isso com com clareza né que os games são a maior indústria que existe no mundo né de entretenimento né entretenimento exatamente o FPGA já é antigo viu só que atualmente ele popularizou o preço dele né a miniaturização a tecnologia que pode ser acessível ser acessível uma placa FPGA pra você brincar com ela entendeu que antigamente não era é realmente é o futuro é o futuro que a gente vai ter aí porque por exemplo eu não tô lembrando o nome do sistema agora mas você tem um sistema que nem o do Mano Rick né que roda que roda vários vários sistemas que eu fiquei impressionado que ele roda até o Sega Saturn e dentro dele mesmo você tendo o hardware que é simulado o hardware original né o FPGA possibilita você simular o hardware original ele usa o emulador chamado Mad Nuffin que é um dos mais os mais desenvolvidos atualmente né pro Sega Saturn então ele ainda vai precisar dessa emulação né pra poder simular a funcionalidade do sistema do Sega Saturn do Playstation de qual emulador ele tá né que ele vai trabalhar nesse o canal que eu queria recomendar que eu tinha falado eu ia até deixar pra falar no final mas é o Literalmente Gaming Literalmente Gaming é um canal de um maninho que ele fala sobre emulação né ele fala bastante sobre emulação só que ele fala no nível de desenvolvedor no nível de desenvolvimento então pra quem quer aprender aí um pouquinho sobre emulação sobre a melhoria ele faz uns podcasts ali né semanais acho que às vezes ele faz até uns dois por semana e é bem bacana assim pra quem tá começando a ver um pouco sobre programação quem gosta mesmo da área de emulação né mas em quísio de conhecimento né pra você ele faz uns testes ali a máquina dele é bem fraquinha né dá até pra o seu games PC aí ver o que como que tá rodando no PC dele como é que vai rodar no seu então é bem bacana meu PC não é tão fraco assim não hein mas eu nem falei a potência do PC do cara mano ó você errado é mas o meu não é fraco mas também não é da NASA né é eu sou games PC esses caras aí tem PC parrudão cara com duas placas esse aqui não é então tá fora da minha realidade é tá muito fora da nossa realidade cara esses PCs aí esses caras aí trago a configuração do cara que eu tô falando com o Core 3 2100 com 3.10 GHz Core 3 ixi mano ixi já passou no meu 8 GB de RAM DDR3 você mesmo me falou que já tá com 12 né sobre o meu PC você é rico então o cara rodou num ar dessa é que assim o canal dele é pra testar o desempenho dos jogos e tal pra você ver como é que é o desenvolvimento a máquina dele não é uma máquina possante ele nem tem dinheiro pra poder comprar uma máquina possante mas em questão em quesito de conhecimento ele manja bastante sobre programação e sobre desenvolvimento dos emuladores por isso que eu tô recomendando né e ele tem é ele tem GTX 1050 Ti ah eu também né é uma configuração bem modesta tá vendo não não ela tá abaixo da minha a minha é uma 550 Ti mas eu tenho 12 GB de RAM e 1 em 5 terceira geração mas a placa de vídeo dele é ela é mais potente que a sua cara ah isso com certeza é porque eu tô com uma fraca a minha que é forte mesmo ela tá no conserto entendeu sim mas assim pra emulação eu não sei como é que tá o desenvolvimento porque eu não parei de acompanhar a emulação já há um bom tempo hoje em dia aqui em casa eu tenho quase tudo original é uma coisinha ou outra que tá na pirataria que tem pirataria ali mas eu também por exemplo meu Vita eu tenho um Vita original e um Vita pirata mas ainda tem meu Vita original entendeu eu comprei dois porque eu não quis abandonar o original entendeu é mas eu não tô acompanhando mais é é pirataria muito menos desenvolvimento de emulação não cara eu basicamente as pessoas que me dão dicas quando eu tô fazendo algum conteúdo elas falam usa tal emulador entendeu e eu não sei como é que tá esse desenvolvimento se tem emuladores que estão utilizando os recursos da placa de vídeo ou saindo tudo pra processador como era antigamente que não importava qual placa de vídeo você tivesse o que importa é a sua CPU e a capacidade de processamento da sua CPU né eu não sei como é que tá hoje em dia né é hoje em dia tá bem mais amplo e você precisa com certeza absoluta utilizar a placa de vídeo e aí você tem várias tecnologias novas né tem as antigas que também é utilizada que no caso das no caso DirectX OpenGL né que é utilizado sim no Play 1 Play 2 usava a Direct 3D né isso é mas era mas era bem qualquer coisinha conseguia fazer aquilo lá qualquer plaquinha conseguia fazer aquilo lá que hoje em dia você tem muitos mais recursos né no jogo o videogame em si ele pede muito mais recursos então hoje em dia você não consegue mas fazer uma emulação precisa utilizando apenas o processador você tem que dividir né porque os videogames a arquitetura deles atualmente é você tem lá o processador e você tem o processador gráfico né então eles são separados já então quando vai fazer esse tipo de emulação tanto no computador quanto até em outro videogame tem que ser dessa forma né ele tem que utilizar os dois e pelo menos no computador que tá bastante forte até na emulação do Playstation 3 o RPCS 3 né é o Vulkan né o Vulkan ele cresceu bastante é uma API nova aí gratuita também né que nem a OpenGL e cresceu bastante seu desempenho tá absurdo assim acima das outras API sim é para poder rodar o jogo Doom parece que ele conseguiu chegar a 1000 FPS com essa Vulkan aí tem coisa que só é então eles lançam as novas tecnologias e o pessoal que faz a emulação que gosta de homebrew né de fazer alterações no sistema e tudo mais né não exatamente para pirataria né mas às vezes até o pessoal que faz homebrew profissional mesmo eles já começam a utilizar essas novas tecnologias né e a Vulkan ela também é alta mesmo desempenho tá bem bem forte bom a gente eu achava que a Vulkan ela era do Google tô pesquisando aqui ela não é do Google mas ela é multiplataforma ela funciona para todas as coisas Android Linux é é uma API é meio que open source sabe ela é gratuita que nem o OpenGL bem legal o desenvolvimento open source ele pra mim pra mim pra mim há muitos anos na verdade é o é o caminho cara pra você ter melhor performance de de nenhum software cara e aí eu ia perguntar pra vocês hoje sobre emulação vocês ainda utilizam não utilizam como é que rola pra vocês aí então eu vou responder primeiro porque eu queria falar sobre uma outra faceta das emulações né que eu tenho bastante conhecimento atualmente é eu não utilizo assim totalmente a emulação como eu utilizava antes né que era baixar a ROM no seu no próprio computador pega o emulador e roda lá né eu tenho a maior a maioria dos jogos que eu tenho são originais né a maioria que eu tenho que eu uso pra fazer nas lives e tudo mais são tudo originais mas eu ainda tenho sim alguns jogos que não são originais eu tenho mesmo tendo alguns jogos originais mas eu prefiro utilizar uma outra forma que é os Everdrives né hoje em dia você tem até que nem o Cioffi falou no começo do podcast aqui que ele foi numa loja lá e o cara ele passava os jogos pro disquete né ele tinha a lista completa do console ele passava os jogos pro disquete e rodava no próprio console entendeu então o Everdrive é exatamente isso é um cartucho que você vai colocar um cartão SD nesse cartão SD vai ter que ter os jogos né que no caso seriam umas rooms só que em vez de você rodar eles no emulador você roda direto no hardware né no hardware original no caso eu utilizo no Mega Drive eu tenho alguns jogos de Mega Drive eu vou jogar mas eu prefiro utilizar apenas um cartucho pra portabilidade mesmo né deixo lá no Mega Drive troco lá pelo menu escolho o jogo que eu quero hoje você tem opções que eu tenho eu tenho algumas também que no caso GDMU né pro Dreamcast você troca o leitor do Dreamcast por um leitor de cartão SD né e você consegue rodar ali os jogos até pra quem é colecionador quem coleciona bastante jogos eu tenho vários jogos mas não de Dreamcast eu tenho bastante de Playstation 3 né tem uma coleção bem grande mas até pra colecionadores pra eles poderem conservar os jogos deles em ótimo estado né eles costumam fazer isso pra poder jogar os jogos e deixar na prateleira ali que eles gostam de ter aquele produto físico né então eu acho que hoje em dia o que eu mais utilizo de emulação mesmo é dessa forma né nos consoles utilizando emuladores de leitor que no caso o que você coloca no Dreamcast que você coloca no Gamecube são chamados de acho que é ODE que é Optical Drive Emulator né que é emulador de leitor e também os de cartucho né que você coloca o coloca lá um chip no SD você consegue jogar praticamente a biblioteca toda eu ainda utilizo um tanto de emulação né mas jamais jamais pra tirar vantagem disso né tirar dinheiro as lives que eu faço geralmente são de jogos que eu tenho né até o Wind Waker eu tenho ele entendeu que eu tô fazendo atualmente e eu penso bastante assim as vezes se eu vou fazer ou não de algum jogo que eu não tenho entendeu é uma coisa que hoje em dia ela pega bastante assim porque a gente conhece o outro lado né que nem o Siof falou trabalha com trabalha com desenvolvimento de software né então você conhece como é o lado da pessoa que tá desenvolvendo o software isso é verdade outro ponto referente à emulação que você até deixou foi legal você ter falado aí eu agora acabei pensando é referente ao seguinte tem consoles hoje em dia ainda mais aqueles com leitor óptico que não rodam mais jogos né o Dreamcast mesmo ele é a principal o principal console disso né você consegue achar playstation 1 saturno playstation 2 rodando jogos gamecube rodando jogos mas Dreamcast pra você localizar um que esteja com o leitor legal e dá pra rodar jogo é difícil né e muitas vezes o emulador mesmo tanto no computador ou no GDMU ele auxilia a gente nesse quesito porque ó o meu leitor por exemplo o meu o meu Dreamcast japonês o leitor dele tá indo pro saco eu quero pegar um GDMU eu não vou jogar o aparelho fora eu tenho uma outra opção de continuar jogando no próprio aparelho os jogos dele mas de uma outra forma né e nesse caso também a emulação acaba ajudando a gente né preservando ali o próprio console o console tá indo pro saco mas tem uma segunda alternativa o Mega Drive Super Nintendo também se tiver dando algum outro tipo de problema no aparelho eu tenho um Ever Drive que eu sei que eu posso colocar todos os jogos ali vai rodar numa boa entendeu eu mesmo eu tava pesquisando na OLX aqui um Mega Drive eu achei um Mega Drive japonês pra comprar aí eu aí eu tava conversando com um amigo meu que tinha um Mega Drive japonês da infância né aí ele falou assim ah o meu era japonês era raramente eu precisava colocar um adaptador etc mas aí você vai pra que você quer um Mega Drive ele falou pra mim cara eu quero um Mega Drive porque eu quero o Mega Drive mas e os jogos como é que você vai achar cartucho aonde o assunto que a gente começou lá do início da live aí eu falei cara eu vou comprar um Ever Drive ou esses cartuchos de flashcard que a gente chama a gente chama geralmente flashcard o Ever Drive tem nome é uma marca é que nem falar o R4 3DS não é R4 é um flashcard eu vou comprar um Ever Drive e vou rodar os jogos lá vou colocar os homes lá mas eu vou rodar dentro do console é bem diferente de rodar na emulação e eu mandei pra vocês aí a foto aí depois eu coloco na capa do podcast um link com os devices aí tem alguns devices pra vários consoles dentro dessa Wikipedia desse link da Wikipedia o que eu vi ele era inferior a esse aí viu ele era gigante ele era do tamanho do Super NES ali da foto ali é um Famicom um Super Famicom com um cartucho com um negócio de colocar cartucho e disquete mas na época o que eu vi mesmo era bem maior era do tamanho do console era gigante pelo menos eu lembro dessa forma eu tinha sei lá 12 anos pode ser que eu tenha mudado o negócio era enorme mas ele é um periférico que dumpa a ROM isso ele dumpa a ROM você coloca você coloca o cartucho ali aí você coloca pra copiar ele coloca o cartucho e disquete você coloca pra copiar ele vai lá e copia toda a informação do cartucho e gera a ROM é que nem um aplicativo de PSP que você conseguia dumpar as ISOs do PSP e criar a sua própria ISO de um de um de um MD a gente faz via software isso mas mas aí ele fazia via rádio era bem legal as ROMs acredito que naquela época as ROMs que a gente tem até hoje foram dumpadas dessa forma é realmente tem esse dispositivo aí eu não conhecia esse do do Super Nintendo mas eu lembro que na época que eu tava entrando nessa ideia de emulação eu conheci acho que foi no ebay na época faz bastante tempo um vendedor que ele vendia os cartuchos que eram gravados ele ele gravava diretamente no cartucho provavelmente ele devia utilizar um dispositivo desse aí só que esse daí no caso é pra backup pra você puxar a ROM no caso ele fazia o caminho inverso ele pegava a ROM e ele conseguia jogar num cartucho básico isso é verdade e hoje em dia também tá certo que assim não tem muito a ver com a emulação mas só pra dar um disclaimer aqui tem muita gente que utiliza cartuchos carcaça de cartucho antigo eles apagam o que tem dentro daquele cartucho pra fazer um cartucho repro eles pegam essas ROMs apagam os jogos que estavam lá dentro e criam um outro jogo dentro e sai vendendo faz o case do cartucho como se fosse original numa impressora 3D e tem gente que compra ainda na China tem muito tem bastante você vai você vai nessas lojas da China AliExpress Shopee essas coisas você vai ver vários cartuchos feitos dessa forma e detalhe eles ainda colocam tipo vários jogos dentro entendeu eles colocam um jogo só sim eu tenho pro Game Boy Advance por exemplo um que é 24 jogos em um entendeu tem Zelda tem Mario meu tem Advanced War tem uma cacetada de jogo ali Pokémon sabe e é tudo cartucho repro não é nem flashcard é cartucho repro eles reprogramam ele ali e tacam ou faz o cara até escolhe tem um que eu peguei não faz muito tempo o Mortal Kombat 2 do Super Nintendo que pra mim é o melhor Mortal Kombat 2 o cara falou pra mim você quer num case de qual formato formato americano ou japonês foi não eu quero em formato japonês o cara mandou pra mim que bonitão você olha pro negócio a qualidade é tão boa que parece que é original os caras estão num nível assim absurdo uma coisa interessante também misturando o que a gente tava falando um pouco atrás eu também esqueci de comentar mas tá na mesma pegada do que você tá falando mano Rick tipo hoje em dia você tem as RUNs hacks e que nem você falou alguns emuladores na época tinham dificuldades pra rodar jogos que tinham chips especiais no Super Nintendo hoje em dia você tem uma galera hack que tá fazendo jogos que rodavam com dificuldade rodar perfeito né utilizando tipo jogos que não utilizavam chip gráfico eles colocam pra utilizar o chip gráfico pra aumentar a memória e tudo mais e aí eles gravam no cartucho também dessa forma né eles pegam o cartucho repro gravam e aí por exemplo você joga um vamos supor aqui um como é o nome dele o Star Fox o Star Fox que ele roda um pouco um tanto lento né e aí eles fazem uma melhoria lá na ROM pra ele rodar um pouco melhor assim no próprio console é bem interessante isso é os caras conseguem fazer isso assim como eu disse de uma forma absurda até porque antigamente quando os caras faziam a a cópia pirata da do cartucho ele ele vinha daquele jeito então se o cartucho original tinha slondal coisa do tipo a cópia pirata também é quando os caras tentavam fazer ali um hackzinho tipo traduzir um jogo pro um zeldinha né o Link of the Past e tentar traduzir ele pegava a ROM já traduzido e tentava colocar em cartucho não dava porque ele ultrapassava o limite do cartucho porque os caracteres eram diferentes então ele ultrapassava o limite do cartucho em si hoje em dia o negócio tá tão absurdo que tem gente que coloca até que nem você mesmo disse faz até melhorias no cartucho pra ele rodar melhor pra rodar sem slondal rodar sem nenhum tipo de problema sabe os caras que nem eu falei os caras tão num nível assim absurdo cara os caras tão mandando bem pra caramba quer falar isso ou games? não é que tipo assim vocês chegaram num nível que eu já não tenho muito argumento pra dizer não de boa de boa é que essa parada eu não entendo entendeu já chegou numa parte que eu não entendo muito você manja das piratarias né você manja do eu sou games emulador né essas coisas não mano é que chegou numa parte que eu não conheço entendeu que é que eu não tive conhecimento então não tem muito o que dizer sim eu piratiei muita coisa mesmo vocês sabem né joguei muita coisa no torrent é não foi o que eu falei também eu não julgo mais porque tá ficando muito caro ficando muito caro e e a gente tem ainda a previsão de ficar mais caro ainda entendeu então é eu acho que que essa geração aí a gente vai voltar a ter uma nova geração de pessoas que que nem nem sonham em ter jogos originais elas sonham em ter pirataria né então aí sonhar em ter pirataria a gente sonhava né a gente naquela época sonhava né sonhava ter um pc que rodasse os emuladores a gente sonhava mesmo com a pirataria caramba que legal queria ter tal coisa a gente sonhava com a pirataria hoje em dia complicado né cara então mano por isso que quando eu falo que eu também não tô em questão de emulador não vai ter como pegar um ou algo do tipo eu vou pegar mas em questão assim no pc né que é onde eu fico mesmo eu não vou piratear um jogo de pc só se for pra testar mas assim eu testo o jogo mas eu compro depois entendeu eu não fico com o jogo eu acho que de vez em quando então aí com a epic agora epic com a gog eu acho que esse mês foi o mês que mais deu o jogo de graça meio que foi diminuindo isso na questão do pc né aí foi diminuindo isso aí com o game pass quando o senhor falou do game pass eu não tava dando muita atenção mas agora eu vejo que é a melhor saída pra quem pra realidade da gente é mas é é um outro assunto né que renderia um podcast de falar de game pass porque o game pass realmente é uma revolução nos games e a gente tem que dar uma atenção a isso em algum momento e sim o game pass atualmente é o único é o único cara que ainda poderia nos salvar de um futuro que a gente pudesse conseguir jogar os jogos né conseguir ter essa maior maior mercado de entretenimento acessível aos brasileiros né que tá complicado o game pass pra mim hoje é a menina dos meus olhos cara eu adoro o game pass e eu acho que o Unifes é a salvação pra nós e a Nintendo é o purgatório cara agora você chegou num não eu não acho isso o Rick eu acho que é não mas ele tá certo não tá não tá esse negócio de que a Nintendo é o purgatório é é é falácia porque porque é o seguinte as pessoas falam muito que a Nintendo é muito caro etc mas você pega o lançamento da Nintendo e você pega o lançamento do Playstation o lançamento do Playstation tá vindo a 70 dólares estão muito caro 350 às vezes 400 reais o lançamento do Playstation 5 o Playstation 4 entendeu eu por exemplo o Whis Monstruos Nox por exemplo até agora não peguei por causa do preço dele é tá absurdo né é já na Nintendo é 299 né agora vamos vamos pensar ah beleza mas Nintendo não baixa o preço tudo bem só jogos da Nintendo porém na loja online da Nintendo você tem um monte de promoções e um monte de jogos a não ser que você tenha um Nintendo só pra jogar Nintendo por exemplo se você tem um Xbox Rick você deve ser como eu você não liga muito pra exclusivos exclusivos é legal mas eu quero eu sou gamer eu quero jogar tudo entendeu e o Game Pass ele entra nessa categoria que você tem um monte de jogo de várias desenvolvedoras ali etc o Switch e o Playstation é a mesma coisa tem vários jogos de várias empresas se você for ver tem muito mais tem muita promoção no Nintendo Switch eu mesmo outro dia tava fazendo um comparativo escolhi um joguinho pra dar uma olhada e no Switch a grande maioria dos jogos estavam mais baratos lá entendeu do que no Playstation e no Xbox inclusive no Play o Play geralmente eles não tem preço tão bom assim quanto no na Live no Xbox e no Switch mas o problema que eu vejo é o seguinte por exemplo se for parar pra ver mas os fãs estão falando né dos jogos da própria empresa né é entendeu então por exemplo o próprio Metroid que apareceu agora eu igual o Pancado eu fiquei assim doido falei caramba eu quero pegar esse daí porque vai ser maneiro pra caramba mas eu sei que vai ser caro então eu vou ter que ver ali eu queria comprar ele em mídia física mas em mídia física eu sei que aqui no Brasil não tô nem me importando muito lá fora mas aqui no Brasil tá muito difícil porque você não consegue achar uma loja oficial que venda ele num preço legal e se você for procurar em mercado livre esses mercados cinza tem cara vendendo a 400 450 600 aí fica complicado porque eu ainda pelo menos pro Switch eu gosto muito da mídia física dele né porque ele não difere muito do digital pra mídia física nós sabemos que Xbox e Playstation ele difere porque a mídia física nada mais é do que um jogo compactado lá dentro que você coloca no seu aparelho ele descompacta ele tira tudo que tá dentro do disco descompacta no videogame e ocupa o mesmo espaço que um jogo digital e o Switch não o Switch tem beleza tem suas atualizações ok mas o cartuchinho tá lá tá bonitinho eu queria pegar o cartucho dele fiz que vem muito caro né eu sei que tem jogos lógico de Play 4 de Playstation que tá saindo também um absurdo que as empresas falam ah mas é por causa dos custos de agora blá 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 é mentira por parte dela né vem caro ainda vem caro mas eu vejo que tem jogos que ainda consegue ficar um pouco mais barato e dá pra comprar mídia física agora tem outros que realmente ficam caros pra caramba eu tô tentando comprar Sekiro pro Playstation 4 aqui que eu tenho a versão digital pro Xbox ia pegar a versão física pro PS4 e hoje em dia é impossível porque os caras não baixam o preço disso então tem jogo que até desistir mas esse é o maior problema né da Nintendo tem jogos ali que é first party que é impossível praticamente de comprar porque tá caro pra caramba eles demoram pra baixar o valor quando baixam entendeu é um pouco difícil mesmo teve aí uma promoção depois da E3 né no Uven tem vários jogos do Switch com precinho precinho né tá 200 reais nossa salário cara mas assim ainda já é já é um desconto de 100 reais ali no jogo da Nintendo eu tô por exemplo pensando em pegar o Fire Emblem estou pensando mas tem muito jogo no Game Pass pra jogar e eu tô pensando em esquecer mesmo disso e aí você mesmo disse né o Game Pass é uma ideia boa por exemplo eu vi uma reportagem ali não lembro qual o Falsight e aquele jogo Outrider se não me engano que é da Square rendeu muito mais grana pra Square depois que ele foi pro Game Pass do que quando ele tava ali somente como um jogo o jogo sendo vendido sabe sendo vendido pra PS4 claro você viu propaganda do Outriders por acaso você viu vincular propaganda em algum lugar YouTube o AdSense do Google alguma coisa você viu você não viu não precisou porque o jogo caiu na boca da galera entendeu ó jogo que saiu do Game Pass Day One da Square Enx de FPS joguinho de tiro né arminha na mão e assim ele foi uma propaganda gratuita propaganda boca a boca fora que você lotou os servidores do jogo então você tinha bastante gente jogando você entrava em partida rapidinho cara e tudo isso compôs uma ótima propaganda pro jogo e eu acredito que mais jogos vão entrar nessa provavelmente vão fazer alguma análise de mercado etc compensa lançar no Game Pass de graça compensa então acho que daqui pra diante vai começar a vir coisas desse tipo foi muito bom para o Outriders isso e acredito que vai vir o Dark Alliance já 22 se não me engano o Dungeons & Dragons Dark Alliance também o Day One enquanto no no Playstation tá lá 299 né no Xbox e no Game Pass bem e essa é ao meu ver junta por exemplo a Epic Games junta a Steam vira e mexe e faz promoções lá monstruosas sabe e um Game Pass aí que você tem essa quantidade de jogos aí pra você poder jogar não vai eliminar entendeu não vai eliminar a emulação não vai eliminar a pirataria até porque muitas pessoas falam ah mas a pirataria e a emulação só tem no Brasil é muito mais divulgado aqui no Brasil cacete nenhum quem faz esses negócios aí geralmente é gringo é americano até japonês que fica fazendo esses negócios aí manda tudo na internet a gente vai baixando esses negócios então o brasileiro só leva o lado ruim da coisa porque a gente é muito aberto e fala a gente usa mas os gringos que fazem essa parada aí fica aí escondido falando que não usa não pode ser vergonha agora é eles são tudo mentiroso aí eu acho que é uma alternativa boa pelo menos pro console que tá na ativa fazer isso você tem um gamepad você tem as promoções da Steam isso é muito legal mas para os consoles antigos não tem jeito cara entendeu não vai dar porque se você for buscar um jogo de Nintendo Wii U acabei de comprar um Wii U vou buscar um jogo de Wii U aqui o jogo mais barato que você vai achar vai ser por 200 e poucos reais isso é um jogo usado semi novo jogo do Wii U 200 e poucos reais é jogo do Wii U por ser do Wii U já automaticamente já é um jogo raro duvido o que você acha por 200 hein ah mas é porque depois que o Wii U foi desbloqueado a galera não foi muito atrás não é eu sei mas colecionador pega e aí você tem pouca tiragem os jogos venderam pouco o Wii U tudo vendia muito pouco entendeu todo mundo que fez jogo pro Wii U ganhou prejuízo só não ganhou prejuízo os jogos os nintendistas os jogos da Nintendo em si né mas jogos de empresa Wii U era 4 mil na época saiu os jogos das empresas não chegavam nunca acho que nenhum jogo a não ser tipo Mario Kart essas coisas vendeu mais de um milhão no Wii U o Wii U vendeu menos que o PS Vita cara o console vendeu menos que o PS Vita e o PS Vita é flop então assim achar um jogo de Wii U original deve ser um pouquinho difícil depende do título né que nem o Pancada falou por exemplo até o ano passado começo do ano passado Mass Effect 3 dele custava em torno de 60 78 conto hoje mesmo eu fui procurar pra dar uma olhadinha no valor o negócio aumentou pra 250 300 conto isso semi novo sabe aí o cara para pra olhar você acha que o cara vai querer pagar isso não o cara vai lá desbloqueia o aparelho colocou um HD externo nele enche de jogo tá feliz da vida entendeu tá jogando e tá contente dane-se entendeu é assim que funciona é igual o que acontece com o Switch hoje em dia o Switch por exemplo a comunidade fica bem dividida eu vejo pessoas que falam assim ah dane-se que o Metroid vai sair por 300 349 reais eu vou jogar ele de graça aí você vê outro lado da comunidade ah mas você que tem um Nintendo Switch não deveria te fazer isso você deveria te comprar o jogo incentivar aí fica aquela briga tem gente que fala quem joga emulação quem joga emulador não é gamer de verdade porque no emulador dá pra você fazer save state load state caramba claro e cara você tá jogando entendeu não importa se você tá jogando emulação ou tá jogando num console eu vejo que você tá jogando você é gamer de qualquer jeito não importa onde você esteja jogando qual aparelho que você tá jogando é realmente isso daí ele puxa pra um outro assunto bem complicadíssimo né que no caso é essa polarização dos gamers né no caso o cara que ele consome bastante o Nintendo Switch né consome bastante produto da Nintendo ele é fã da franquia ele acaba vestindo a camisa acaba falando mal da outra empresa o da outra empresa também faz da mesma forma e acaba falando mal isso daí mas isso daí gera uma coisa muito muito ruim aí que eu acho na comunidade que a gente provavelmente vai trazer né a gente tem bastante coisa pra falar sobre isso também num próximo podcast nesse podcast a gente falou sobre emulação não encostamos ali nem na ponta do iceberg ali da emulação né porque tem muita coisa mas acho que a gente conseguiu desenvolver um bom tanto aí da emulação né no que da emulação inicial até né como que tá hoje em dia aí no caso né hoje a gente tem até alguns eu teria até alguns pontos a mais pra falar aqui mas eu acho que a gente já posso só fazer uma questão pra gente finalizar com uma uma questãozinha pra cada um de nós manda manda ver a pirata a pirataria a emulação pra você te remete pra você te remete eu vou perguntar pra cada um né te remete a a pirataria ou a preservação dos jogos uma resposta de coração bom vou responder primeiro então cara pra mim ela começou assim vou responder então em dois tempos né pra mim quando eu comecei na emulação ela sim remetia a pirataria né e ela remetia a eu poder jogar uma coisa que eu queria muito de graça né sem ter muitos gastos né que no caso o gasto que eu tinha era o computador que já tinha né então era só pegar aquele horário na internet de graça depois da meia-noite baixar o joguinho né hoje em dia eu penso de uma forma diferente por quê que nem o próprio Mano Rick comentou né que você teve aquele sistema que só tinha jogos online né você não só esse sistema você teve muitos outros sistemas que teve jogos específicos que saíram apenas pra aquele sistema e hoje em dia você consegue jogar por causa da emulação então eu acho que o forte pra mim assim de coração mesmo da emulação é sim a preservação né mesmo que o meu coração parte dele é meio o lado escuro da força sabe eu ainda penso assim por exemplo sai algum não atualmente mas até um tempo razoavelmente recente digamos ali na época do Playstation 2 eu ainda né vi um joguinho que eu tava muito a fim de jogar tava com um computador bem forte né o emulador rodável ia lá e acabava jogando nele mesmo né mas hoje em dia não hoje em dia eu vejo que a emulação é muito importante pra preservação do que do que tem aí no mercado né porque muitos perdem aí muitas empresas perdem até o código base do jogo e você não consegue achar em nenhum outro lugar né então a emulação você consegue guardar isso no seu coração você sente ainda que mais pra pirataria mas você vê que existe um um algo maior né algo maior que é muito mais importante do que o seu do que o seu a sua vontade né é legal isso e vocês aí só games pc rick cara eu vejo assim que é uma alternativa que você se você quer jogar você não vai ter muita escolha tipo ou você espera bastante tempo pra ter aquele jogo ou não mas no caso dos jogos antigos eu acho que é sim uma preservação tipo é que nem ele falou ali o punks mas tem jogo que se perdeu com o tempo tem jogo que as empresas faliram né então você não vai achar mais esses jogos a menos que alguém tenha guardado lá e jogou na internet o que praticamente você vai ver na maioria aí como o o ps3 mesmo quase não iam fechando os servidores não fechou porque a galera reclamou né até pra até não fechar e aí foi um ponto positivo até só que mano a maioria daqueles jogos ali os caras já estão fazendo backup pra poder jogar no ative.org por quê? porque sabe que depois que desligar ali vai tudo vai tudo embora ali entendeu então eu acho que é mais uma preservação tem seu lado positivo e tem o seu lado negativo né que vai ter gente que vai pegar pra vender aí já porque não tem como né mas sempre vai ter dois lados só que pra mim é como se fosse realmente uma preservação um museu ali e uma forma de não perder né os jogos antigos tem que ser eu tenho alguém que se pense tô te trolando tô te trolando tô te trolando e você Henrique é então eu penso da mesma forma que o Punks entendeu eu mais novo sabem pegar as coisas ali porque dane-se cara tá barato pra que eu vou gastar dinheiro com o jogo original vou pegar isso daqui barato vou jogar terminei ele maravilha lógico tem sempre aquele problema de você pegar o marrom pegar uma ISO que não tá 100% completa você chega no final quando você vai ver o final ou vai enfrentar o último chefe tá tudo preto e aí como que eu vou jogar isso daqui entendeu tem esse tipo de problema só que depois quando eu peguei o Playstation 3 e comecei a pegar os jogos originais e ver o quão legal era você pegar o CD original pegar o manual ver aquele negócio tudo a minha ideia foi mudando eu fui entendendo que tem pessoas que trabalham pra fazer aquele tipo de jogo tem pessoas que dependem daquilo e é sempre bom você andar na na exatamente na legalidade entendeu então é sempre bom fazer isso mas eu não vou negar não não vou mentir que tipo hoje pra mim é mais um caso de preservação mesmo é um caso de eu poder olhar e até conhecer tem jogos de arcade por exemplo que eu nem sabia que existia e eu coloquei no retro arc ali e ó bum ficou muito bom entendeu ficou muito bom não eu ó caramba mas a pergunta é pra você quando a gente fala de emulação o que que te remete ele te remete a um sentimento de vou piratear ou a um sentimento de caraca que legal isso tá sendo preservado não de preservação no momento pra mim hoje em dia de preservação essa galera tudo falsa mano que galera falsa eu tô com pancada eu reconheço a escuridão no meu coração o sentimento de pegar de graça o joguinho é muito grande mas reconheço pode rir se alguém se pensei quando eu sei muito bem da verdade eu não tô né pode rir eu jogo na cara mesmo mas assim eu sei que tem um bem maior muito maior mesmo a longo prazo a gente vê que essa preservação desses jogos mesmo os atuais né jogar na rede esses jogos mesmo os atuais lá na frente você vê como você não perde esse jogo você vê isso com jogos de NES de consoles que ninguém teve tipo o TurboGrafx16 você acha caramba você acha ISO de TurboGrafx16 na internet um console que eu nunca vi na minha vida entendeu então a gente acaba vendo que tem um bem maior em tudo isso aí né mas eu reconheço esse meu lado que eu tô aqui ó pensando em piratear meu Switch pensando não sei se eu tenho coragem tô pensando porque tá muito caro manter três consoles antes o que que nem eu ia falar quando você me cortou o eu tenho esse negócio mesmo de preservação tal mas eu não nego eu tenho meu PSP aqui que é destravado muito bonito meu Nintendo Wii que é destravado e o Vita eu já pensei várias vezes em destravar só não destravei porque eu tô com medo de eu fazer alguma cagada mas eu se eu conseguir fazer destravar eu vou destravar essa porcaria não sai mais jogo mesmo então eu vou jogar mesmo vou descer cacete de jogo aqui pronto o Switch é a mesma coisa o Switch eu já pensei já o ano passado esse ano umas três vezes em destravar ele não destravei por causa do Monster Hunter Rise entendeu não vou mentir não entendo desculpa aí filha você tá me lascando eu vou lascar você também agora eu vou eu vou colocar o ano que vem eu pretendo se continuar essa patifaria aí de jogo caro desse jeito eu vou te trovar o que eu posso fazer não posso fazer nada entendeu tô preservando o meu PS3 o meu 3DS é destravado então não tem muito o que fazer eu tô rindo aqui que a gente tentou não fazer uma apologia a pirataria e não tem como cara ah mano não tem como é errado se você vender mas se você usar tá errado a gente sabe que tá errado tem a consciência que tá errado e é isso mas assim a gente sabe que é errado entendeu eu acho que hoje em dia pelo menos no nosso caso eu acredito que a gente não tem aquela vontade de piratear que a gente tinha antes até porque a maioria dos jogos que eu jogo eu tenho o original e sinceramente eu tenho sim o PS3 pirateado eu tenho o Wii também mas é raro assim eu pegar pra jogar mesmo assim sabe parar pra jogar o pirateado por exemplo hoje mesmo eu joguei o Monster Hunter 4 Teamate o jogo totalmente original depois eu fiz uma live do Left 4 Dead que é outra vantagem de você ter original que você pode jogar online muitos piratas você não consegue jogar online não todos mas a maioria você não consegue conectar nos servidores oficiais que é justamente a vantagem e eu como fã de Monster Hunter não tem como tem que pegar o original pra sempre estar jogando no server oficial mesmo é isso a gente foi bem longe falando bastante sobre emulação não suportamos a pirataria porém a gente tem aquela pontinha aquela pontinha aquela mancha ali na nossa história é aquele sentimento não tem como não tem como abandonar vou viver do 100% original rapaz no Brasil você não vai fazer cara eu vivo 100% original cara eu vivo 100% original mas você tem uma renda maior você também tá vivendo 100% original você tá jogando tudo no Game Pass cara sim agora tô falando tipo e pra quem não tem essas condições cara vai fazer o que então sim mas o interessante é justamente a evolução da emulação e o que se tornou e o que trouxe pra gente hoje em dia no caso do Game Pass é um produto super barato assim indo além dos games eu posso colocar serviços como por exemplo Netflix Disney que segue praticamente a mesma ideia sim em vez de você ir lá comprar um filme original entendeu você tem uma assinatura que você paga uma certa quantidade por mês e você consegue assistir aquele filme tranquilamente na sua casa nunca mais nunca mais baixei jogo é jogo nunca mais baixei série na TV né desde que surgiu os streamings né antigamente eu baixava direto lá no torrent lá séries eu ia lá na legenda na TV baixava legenda cincava às vezes precisava cincar etc e assistia depois que saiu os streamings aí no Brasil e popularizou e tudo mais não tem um cara eu nem quero perder mais tempo baixando procurando a legenda cincando legenda você tá louco só de pensar nisso aí já desisto já antes prefiro nem assistir realmente esse foi o benefício de ter vindo os emuladores e a pirataria pra nós porque graças a isso que nós temos o Netflix o Amazon e a Disney por exemplo que eles trazem filmes e seriados até seriados originais dele e fazem a gente gastar o nosso dinheiro tendo uma mensalidade com eles paga nós pagamos essa mensalidade pra usufruir daquela quantidade de programas de filmes etc pra gente poder assistir e não comprar mais DVD pirata antigamente nós tínhamos uma infestação de DVDs piratas por aí hoje em dia você quase mal vê gente vendendo CD pirata na rua entendeu a mesma coisa no Game Pass foi graças a pirataria emulação que os caras pensavam peraí vamos fazer um sistema diferente pra agarrar o jogador conosco aqui ele vai ter que pagar pra se fidelizar e a gente vai distribuir isso daqui pro cara entendeu muito melhor do que o cara desbloquear o seu aparelho e ficar vivendo de jogos é Spotify Spotify cara quantos anos eu não tenho MP3 no meu celular eu assino eu assino Spotify e uso tudo lá tenho minhas listas lá etc nossa muitos anos que eu não baixo MP3 pra tu fazer ideia eu comprei uma caixa de som daquelas que você coloca um cartão SD e ela toca o somzinho que tá lá os MP3 que tá lá eu pra poder procurar as MP3 aqui em casa nossa né então assim os serviços é o caminho cara os serviços é o caminho de não ter a pirataria e sim a pirataria vira ser somente um backup né não vai eliminar 100% mas a gente sabe que vai diminuir bastante por causa do serviço é realmente é então a gente discorreu bastante sobre emulação e sobre vários outros tópicos relacionados né o que que o que ajudou na evolução da emulação eu acho que a gente já tá bem completinho o tema entre aspas né claro que a gente nunca vai conseguir falar um tema tão abrangente desse em um podcast apenas talvez a gente retorne com algum outro assunto específico específico que vai acabar abrangindo também a emulação mais pra frente né porque conforme ela foi evoluindo ela se tornou é trouxe muitas novas tecnologias pra gente né então é isso galera a gente vai finalizando aqui o podcast galera é isso eu sou o Pancada eu sou o Games PC eu sou o Games PC eu sou o Joel eu sou o PC é 3DS PC PS3 eu não tenho Xbox mas Game Pass é tudo isso aí entendeu é isso galera e eu Mano Rick também eu sou o Mano Rick valeu pessoal nos vemos aí no próximo podcast e eu e eu você já falou esqueceu de mim e eu sou o Seoff esse podcast mano chega beijo na bunda punks ando 5 4 3 2 2 peraí eu coloquei pra iniciar a gravação mas tava ali dizendo que iniciando a gravação não começou beleza 0 segundos pode começar pode começar ah ordem alfabética né ordem alfabética vamos organizar isso aí primeiro ordem alfabética eu começo falando fala pessoal sejam bem vindos a mais um podcast e eu sou o Pancada Plays tá eu sou o Pancada Plays segundo eu sou o Games PC né terceiro Rick e quarto eu Seoff porque Seoff é o último com S beleza só não rir só não vai rir provavelmente a gente vai rir mas não tem problema faz parte faz parte do show vocês viram né que tá no finalzinho do podcast essa palhaçada nossa né ah eu não eu coloquei lá foi melhor ter colocado no final eu coloquei no finalzinho e você Rick tá de boa aí tô sossegado opa vamos que vamos é que você tá mais caladinho então eu tive que perguntar não eu tô deitado aqui eu te amo calado não ouve uma sincronia vai vamos lá pode começar pode fala pessoal bem vindos a mais um podcast eu sou o Pancada Plays olha lá cadê o eu sou o Games PC cadê o eu sou o Games Joelson cadê eu pensei que era tu porra não cara a ordem alfabética eu sou o Games E E R R S de onde que vai P pra R Pancada começa porque ele é o host cara só isso tá vai vai o resto é na ordem alfabética isso vai tá no fim eu sei eu sou o Games PC né agora já deu né tem que ser de novo tá querendo me sacanhar mesmo né